Opa! Todos que são empreendedores e querem fazer bons negócios. Você sabia que a Ultragás é a empresa que trouxe o gás de cozinha para o Brasil? Está procurando novos parceiros em Minas Gerais. Venha fazer parte dessa rede. Com toda certeza, você vai trabalhar com uma empresa inovadora, líder nacional e especialista no que faz. O botijão azul da Ultragás é a garantia de segurança e também de qualidade. E mais, a Ultragás é reconhecida no mercado brasileiro como a empresa que presta os melhores serviços aos clientes. A entrega é rápida, a equipe está capacitada para atender a qualquer tipo de necessidade do consumidor. Por isso, não perca mais tempo e seja um revendedor Ultragás. Aproveite a oportunidade de representar um dos maiores grupos privados do Brasil e se tornar um empresário de sucesso. Para saber mais e fechar uma parceria, ligue 31-3521-7030. 31-3521-7030. Parceria que dá certo. Ultragás, o botijão azul. O Me Chama Que Eu Vou está terminando por aqui. Logo mais, logo mais, é claro, eu tenho um encontro marcado com você. 16h50, Me Chama Que Eu Vou. Fui! O Me Chama Que Eu Vou. O Me Chama Que Eu Vou. O Me Chama Que Eu Vou. O Me Chama Que Eu Vou.